Música Muito bem, pra você que acompanha a programação da TV Todo Dia, eu falo agora a respeito de esporte, é, vamos com o nosso quadro esportivo aqui na TV Todo Dia. Bom, vamos falar a respeito da Sul-Americana, da Libertadores e a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Bom, pela Sul-Americana e também pela Libertadores estão definidas as semifinais de cada competição e teremos, obviamente, times brasileiros na disputa. Podemos ter até times brasileiros fazendo as finais, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Na Sul-Americana, o Atlético Paranense foi eliminado nesta quinta-feira pelo Racing. Perdeu fora de casa na Argentina por 4x1, havia vencido na Arena da Baixada por 1x0 e no agregado foi 4x2 para os argentinos. E agora vão enfrentar o Corinthians, é, é, o Corinthians e Ramon Dias, Emiliano Dias, né, vão ter pela frente o forte Racing da Argentina. Os jogos estão previstos para a semana do dia 19 de outubro, né, a primeira partida. A segunda partida na semana do dia 30 de outubro, tá certo? Então, aí, o primeiro jogo da semifinal. A outra semifinal, também formado por brasileiro contra argentino, vai ser entre Cruzeiro e Lanús. É, o Lanús fortíssimo, a equipe da Argentina já chegou em final da Libertadores. Perdeu aquela final da Libertadores para o Grêmio, né, e acabou naquela pancadaria toda no estádio na Argentina. Mas agora vamos ter mais um time azul aí brasileiro enfrentando a equipe do Lanús, o Grenalanús, né, vai enfrentar a equipe do Cruzeiro em uma das semifinais. Então, é a mesma situação. Na semana do dia 19 tem a primeira partida e na semana do dia 30 de outubro tem a segunda partida. Quem passar, obviamente, estará na final da Sul-Americana. Pela Libertadores, o Flamengo, ó, cascou fora. O Flamengo foi eliminado. Não saiu do 0x0 contra o Penharol no Uruguai. O primeiro jogo foi 1x0 para o Penharol no Maracanã. O Flamengo tinha por obrigação fazer pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis e não tomar, obviamente. Ou, se não, ganhar por mais de dois gols para deixar o Penharol para trás. Mas o Flamengo nada disso fez. O time foi bastante modesto ontem. Não conseguiu furar o bloqueio formado pelo técnico do Penharol. E o time uruguaio está em mais uma semifinal de Copa Libertadores. Então, teremos Botafogo e Penharol. É, vai ser uma das semifinais. Botafogo chega, após 51 anos, numa semifinal de Libertadores. Do outro lado da chavinha, teremos quem? River Plate e Atlético Mineiro. É, rapaz. Como diria aquele lendário narrador esportivo, é teste para cardíaco. Isso mesmo. O River Plate vai enfrentar, então, o Atlético Mineiro de um lado da chave na semifinal. Do outro lado da chave, teremos a equipe do Penharol enfrentando mais um clube brasileiro. No caso, o Botafogo, que tenta o seu primeiro e único título da Libertadores. Também, nas mesmas condições da Sul-Americana, teremos jogos na semana do dia 19 de outubro. E a segunda partida na semana do dia 30 de outubro. Vamos trazer aqui a rodada do Campeonato Brasileiro? Bora! Vamos trazer aqui agora a rodada do Campeonato Brasileiro, porque tem jogo na região. É, na nossa região aqui em Campinas. Tem jogo do Palmeiras, novamente, no Brinco de Ouro. O Verdão, depois de ter goleado o Cuiabá por 5x0 no Brinco de Ouro, volta. Só que agora um adversário um pouquinho mais complicado. O Atlético Mineiro, isso mesmo. Teremos casa cheia no Brinco de Ouro da Princesa, neste sábado, às 18h30. Ainda tem ingressos a serem comercializados, tá? Então, podemos ter mais público ainda no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Palmeiras vai ter show no estádio Allianz Parque. Então, por isso que não pode contar com o campo na capital. E optou, sim, pelo Brinco de Ouro da Princesa, que deu sorte. E o Abel Ferreira elogiou muito o gramado do Brinco de Ouro da Princesa, que é, sim, um dos melhores gramados aí do país já há algum tempo. Bom, então, além do jogo do Palmeiras, teremos mais jogos também. Mais um jogo, pelo menos, neste sábado, às 21h. Teremos o jogo da noite. É, o jogo da noite, às 21h. Teremos Botafogo e Grêmio. O jogo do Newton Santos. Botafogo, que passou pela Libertadores, está de bem com a vida, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo vem tentando se manter na liderança. No domingo, teremos o complemento da rodada entre Juventude e Red Bull Bragantino. São Paulo e Corinthians se enfrentam no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 4h da tarde. Mesmo horário de Atlético Goianiense e Fluminense. Também vamos ter Fortaleza e Cuiabá, às 18h30, Cruzeiro e Vasco da Gama, Internacional de Porto Alegre e Vitória, Bahia e Criciúma. E, às 8h da noite, fecha a 28ª rodada, Flamengo e Atlético Paranaense no estádio do Maracanã. A situação para o Tite não está nada favorável. Vamos aguardar o que vai acontecer neste jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, está certo? Bom, esses aqui foram os destaques do nosso painel esportivo, do nosso quadro esportivo da TV Todo Dia. A todos, um abraço e vamos para a próxima.